Hoje eu vou num evento japonês, com várias comidas japonesas, humm, que delícia! Olá pessoal, eu sou a Amorinha, tudo bem com vocês? E hoje meu pai vai numa festa japonesa, eu acho que vai ser muito legal! Então já deixa seu like e bora pro vídeo! Você precisa ter boxe petico e eu posso te provar! Primeiro que a boxe petico é o maior programa de ensinadoras para pets, que todo mês chega uma boxe na sua casa cheia de brinquedos e petiscos para o seu pet, que é melhor do que você ficar indo sempre comprar! Que com certeza é muito mais barato pedir a boxe petico e ainda mais com cupom de desconto da Amora! É isso aí, usa meu cupom de desconto! Então já vê no link aqui na descrição e já peça sua boxe petico! Enquanto a Paty... Tá ali! É, mas hoje eu não vou! A Paty não vai hoje porque ela tem um compromisso com o pai dela, com o irmão dela! Compromisso de família! Sim! Então eu vou sozinho! Você acredita, Amora, que eu vou sozinho? A Amora tá beijando ali! Amora? Opa! Oi, pai! Você acredita que eu vou sozinho? Ah, você pode me levar! É! Queria levar você, mas você não pode ir que você tá no cio! A panqueca também tá no cio! E eu tô, hein! Descobrimos agora, pessoal, que a panqueca tá no cio também! Entrou no cio junto com a Amora, vocês acreditam? Só que a panqueca a gente... A gente não vê porque ela não fica malzinha! A Amora fica! E a gente só descobriu porque a panqueca tava sentada em um lugar, quando ela levantou tava cheio de sanguinho! E a Bola também vai ficar porque ela tem que fazer companhia pra panqueca, né? Porque as duas viraram parceiras... Total! Só vim chutar! É! As melhores amigas de irmã do mundo! E a Amora adorou também, hein? A Amora sempre brinca com a Amora! Só que a Amora... É mais tranquila e quando ela quer brincar, ela brinca e quando ela quer descansar, ela descansa, enquanto as duas brincam! Mas, Amora, espero que lá tenha bastante comida gostosa! E aí você contou pra mim e faz! Quem disse? Você vai me abandonar? Não! Eu não vou te abandonar, eu vou ficar com o meu pai! Vai me abandonar! Se tiver algumas coisas que dê pra trazer, eu trago pra você! Tá bom! Talvez! Talvez! Mas, pelo que eu vi, eles também vão ajudar as crianças carentes com o evento! E o evento vai ser lá em Jacareí, onde a nossa amiga da Top Pet tem o Pet Shop dela, né amor? É verdade! Manda um beijo pra Camila! Um beijo! Então, deixa elas no seu cuidado, Mu! Por enquanto! Ou você no cuidado delas! Eu cuido dela pra ela não fazer besteira! Não! Queremos cuidar dela! Agora eu só vou pegar uma blusinha! A bu! A bu? Pegou pra ter, Mu? Então, bora lá! Aqui é bem grande! Olha isso, gente! Vamos pra cavalinha? Acabamos de chegar aqui! Bem bonito, ó! Esse bar aqui! Eu acho que provavelmente dava pra ter tragado as cachorinhas, mas... Como a bora tá no cio, e a panqueca também, nem dá! Infelizmente! E entramos aqui! Bem grande, né? Aqui tem uma partezinha de cachorro, olha que legal! Olha o coragem ali! Tirado com o cão! As roupinhas, olha a roupinha da Duffy! Adorei! Tem uma parte de videogame aqui, ó! PS3, PS4, Xbox! Lá tinha uma barraquinha pra ferir a pressão e ver a glicose! Então eu já fui levar uma furadinha no dedo! A minha glicose tava boa, tava de 87, mas a minha pressão tava alta, hein? Tava 14 por 10! É, minha pressão tá um pouquinho alta, hein? Um pouquinho não, tá bem alta! Não sei... Nossa! É estranho! É, já tava ficando alta por causa dessas minhas dores de cabeça! Mas a glicose tava muito bem! Só que... Chegamos na melhor parte! A parte de comida! Olha, tem a parte brasileira, mexicana, italiana, Portugal... Tem mais comida lá dentro, tem uns doces aqui do lado, que eu já mostro pra vocês! Esse bolinho é muito gostoso, tem vários sabores! Aí tem doces, vários doces aqui! Olha isso, pessoal! Maçã do amor! Olha isso! Tem uns morangão aqui, ó! Oi! A parte já vai ficar com muita vontade vendo esse vídeo! Eu não sei não, mas eu vou querer experimentar todas as minhas aqui! Argentina, Uruguai, Alemanha, Brasil, Itália, México, Japão... Um monte de países, cheio de comida diferente! Olha só! Na parte mexicana tem até um chapéu mexicano! Olha! Tem um chapéu mexicano ali na parte mexicana! O que mais parece? É muito Minor! É formentário? É bom! Como é que vem com esse aqui? É com mel, adoro com mel Eu gosto do que a gente faz em casa Agora chegou o tempo do buraco, olha que bonitinho Não dá pra colocar uma coisa aqui dentro ainda, olha Né? Comer camarão, que eu adoro camarão Muito bom Agora eu vou ver o que tem aqui de comida pra gente pegar Vou pegar na parte de Portugal Um pouquinho de poupilhau Tem peixe, bacalhau Mexe, mexida é interessante, olha O chapéu mexicano Tem táculo Tem táculo Tem táculo Tem... Tem natis Tortitas A Itália tem massa Massas Tem churros também Deus É, deve ser Aqui eu escutei pamonha Falando de pamonha Já não basta o carro da pamonha Já não basta o carro da pamonha passando em casa Estados Unidos é hambúrguer, com certeza A Alemanha fica interessada no que pode ser O que é isso? É, não é? 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 É, sim Olha só E também temos a parte da Dinamarca Que é uns pãozinhos vindo de gumi e essas coisas Aquele franguinho caramelizado Aquele é yakitore Mas só que eu vou pegar um negócio chamado Anpan Deixa eu ver aqui Esses aqui, olha Vocês podem lembrar disso naquela mini série da Disney Que é um pãozinho bonitinho Que vira adolescente e tal Depois eu vou mostrar aqui o maimarin pra vocês Vou querer um de carne de porco Quer dizer um? É, um M&M É, um M&M Essa é carne de porco Bonitinho O que fazer? É um pão comprado Vamos experimentar agora É bom? Parece um guio, tá? Parece um guio, tá? Hã? Parece um guio, tá? Hã? É, sério? Tem molho ali? Tem molho ali? Tem molho aqui? Tchau? É, dá pra molhar com churro também Olha que legal essas partes Sobre a estátua Olha a Katana que da hora E tem molho ali lembra disso aí Olha Capaciti Samurai Nossa, é muito louco essa Essa parte aqui tem um cadacinho diferente E eu sou tigre Sou tigre A parte é de... 94 Ela é de... 95 94 Ela é cão Vou levar para ela, para lá ver, bonitinho, um pedacinho. Cavalinho, cachorro, macaco, carneiro, cavalo, tem cobra, olha o dragão que da hora ali ó. Dragão, coelho, petinho, boi e rato. Ah, tá legal. Gente, é meio meio louzinha essa festa. Olha, está na parte da Itália agora aqui. Já gostou das comidas aqui e depois eu vou lá embaixo porque eu vi uma parte, fiquei direto com o frigorífico e o frigorífico. Dá uma olhadinha para ver se eu comprei alguma coisa. Esse momento é o mais satisfatório que vocês vão ver nesse vídeo. Olha que delícia isso, o pai vai morrer de vontade. O pai vai morrer de vontade vendo esse vídeo. O pai vai morrer de vontade. Agora eu vou comer esse manju. Manju? É manju, né? É manju. Doce de azul que tem um corporado. Olha, é bonitinho. Parece de chocolate. É feijão, né? É doce de feijão isso aqui. Mas assim... Ele não faz nada, ele só faz por aqui. Todo porque assim, o carro dele tem que fazer tudo em um lugar. Porque ela fala um pouquinho que troca. É muito bonito aqui, ó. Ah, olha aí. Pikachu? Titã, viu? Nossa, olha isso aqui. Olha isso aqui. O Shane Love do Dragon Ball. Que bonito. A parte da Marvel do Dora. Olha uma aranha. Olha uma carnificina. O Dora. O Dora. O Love Thunder. Já tem aqui o Thanos. Olha o martelo do Dora. Olha esse martelo. Olha o Kratos. Olha esse Thunder do Dora. Era esse que você queria? Não, acho que. Mas o Dora que eu comprou, porque eu queria e falou próprio. Mas esse aí tá bonito demais. Fiz umas comprinhas aqui. Não, não. É. A parte vai durar essas compras. Na verdade não vai durar muito porque eu gastei. Então, mas... Eu vou mostrar pra vocês quando chegar em casa. A gente já tá indo embora, né? E lá. Aí quando chegar em casa eu já... Eu vou mostrar pra vocês. Cheguei. Eu só esperei a Paty chegar pra poder voltar a gravar. Cadê a Amora? Sim. Comprou várias coisas. Você viu que eu trouxe, né? Só a Paty que não viu ainda. Amor? Hum. Dá uma olhada nisso. A gente ainda tem mais coisa, tá? Comprou várias coisas. Tem comidinha ainda. Abre o azul primeiro. Abre o azul primeiro. O azul. O azul. O pessoal não viu ainda também. Pode, né? Pode. O que é isso que comer? Ai, meu amor. Você comprou o negócio do Thor? É. Olha isso. Mostra pra ele. Oi? Ai, bati na cabeça dela. Mostra pra ele. É o contrário. Ah, é assim? É. Tem uma... Ah, tá. Olha que bonito. O Nil, o Nil. Eu vou te falar. É pesado, hein? É pesado. Que que é isso? Olha. Posso estar bem difícil de tirar aqui? Achei esse coisinho. Não achou bonito? Aham. Bonito. Olha, mano. Isso daqui é rachado assim mesmo? Brinquedinho novo? É. É encaixe. Ah, tá. Deixa eu pegar o brinquedinho pra brincar. Miga aí, mas quero brincar logo. Não vai me dar não, é? Panqueca não. Só quero pegar pra brincar com o meu brinquedinho novo. Pessoal, queria perguntar pra vocês. Se vocês estão gostando dessa... Desses tipos de vídeo. Não parecendo tanto a Panqueca, a Mora, a Blue. A gente saindo, mostrando pra onde a gente vai. Às vezes, quando não dá pra levar elas. A parte não deu pra ir também. Aí eu fui. Aí vocês falam aí se vocês estiverem gostando, tá? Agora veio pra cá. Do lado do Tanjiro e da Nesco também. Veio que coisa mais linda. Outra coisa lindaria. Eita. Eita. O Minha Nerva é do lado do Thor. Com o... Romp Tormentas. Ou o Soundbreaker. E agora a Paty vai experimentar esse docinho que eu trouxe. E o pessoal também não viu eu comendo esse docinho. É. Esse é um docinho chamado Ayaki. Que parece uma massa de... Panqueca. Panqueca. Um docinho no meio. Isso é uma delícia. Diferente. Gostou não? Mas tá bom? Uhum. Peraí que grudou meu dedo. Tá bom? Tá bom? Lembra um pouco o ovo. O ovo? Quando você come. Sério? Uhum. Deixa eu ver. Eu acho que o doce. Não lembra um pouco? Não lembra um pouco? Não lembra um pouco? Não lembra um pouco o ovo. É. Muito bom. Muito bom. Hum. Isso parece ser gostoso. Mas agora é a hora do lambeju. E as quatro primeiras pessoas que acharam a hashtag no vídeo anterior foram. Alice, Zunivo, Matheus e Raimundo. Um lambejo pra vocês. Agora não esquece de deixar o like que me ajuda muito, hein? E já aproveita e se inscreve no meu canal e compartilha pra todos os seus amigos. Agora um lambejo da Maurinha e tchau. Tchau.